Bom pessoal, nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como projetar uma partida direta manual e automática Novamente, olha quem está aparecendo aqui O nosso relé temporizador para fazer o nosso processo automático Vamos conhecer aqui o nosso seletor, que na verdade chama-se comutador De três posições, que seria esse daqui No centro está desligado Para esquerda eu estaria no manual Para direita eu estaria no automático E aqui por trás a gente tem dois contatos normalmente abertos Por que? Porque quando eu comutar ele fecha um lado Desligou os dois fica desligado Vai para o outro lado e liga o outro Esse é um comutador Tudo bem? Chave comutadora Como que ela funciona? Simples Olha só Normalmente, isso que a gente já viu cansativamente até desde o início do curso A chave de partida sempre começa com B0, depois B1 e tem que ter um S1 Nesse caso aqui, entre o S1 e o B1 Entra a comutação Beleza? Conforme já mostrado aqui, esse é o comutador Se eu girar ele aqui para o lado manual Isso significa que só acontecerá a partida se eu apertar aqui Isso está bem claro Apertei aqui, fechou 13, 14 Energizou a bobina de K1 Por que aqui na carga eu coloquei carga Não coloquei um motor, não coloquei uma lâmpada Porque aqui no contator pode ser qualquer tipo de carga Qualquer tipo de carga Pode ser, ah, eu quero É uma iluminação De um condomínio, por exemplo Mas digamos que um dia o sistema automático dê problema Se ele der problema, eu vou ter que trocar e aí eu vou ficar sem funcionar Não Jogo aqui para o manual Deu o horário certinho, vou lá E ligo o disjuntor, se for o caso E aí ele vai funcionar Ligo o disjuntor, aperto aqui O contator entra, a carga funciona Pode ser também o que? Um sistema de irrigação Pode ser um sistema de ventilação De repente num galpão de uma avicultura Criação de aves, por exemplo Que tem que ter em regiões quentes Tem que ter sistema de ventilação Senão as galinhas morrem todas sufocadas Então pode ser Então você não pode ter uma falha aqui E ficar sem funcionar Tem que ter a sua opção aqui Deixa sempre no automático Mas se o automático der pau um dia Você tem a opção manual E é assim o procedimento Uma partida direta E esse contator aqui Você põe a carga que tu quiser Coloquei aqui L1, L2 e L3 Mas pode ser só 127 Pode ser 220 Pode ser monofásico Fica a seu critério Eu não sei que carga tu vai pôr aqui lá no teu cliente Mas isso você precisa saber fazer Tudo bem? Então é assim que funciona Está automático Aqui eu programei o tempo Se está aqui para o automático Aqui eu não me preocupo Porque quando Observe que aqui A mesma fase que está vindo aqui Quando eu comutar Ela vai ficar aqui no relé Só que o relé está aberto Só fecha quando der o horário Aí ele fecha Simples e sem rodeio Muito simples de entender Eu vou fazer um projeto Eu vou disponibilizar também Um projeto de uma chave boia Que seria para um quadro de bomba Para um quadro de bomba Geralmente utilizado em edifícios Residencial Onde tem uma caixa inferior Uma caixa superior Porque a água da concessionária De águas Não tem força para bombear lá Para cima do prédio Então Embaixo no térreo Geralmente no subsolo No estacionamento Na garagem Fica uma cisterna Para quem é do Nordeste Um reservatório de água Com 10 mil litros Que seja 15 mil litros E aí lá no topo do prédio Tem uma outra caixa d'água E aqui tem que ter bomba Para poder fazer essa água subir Encher lá em cima E depois ela Ela vem abastecendo os apartamentos Mas isso vai ser Assunto da nossa Provavelmente próxima videoaula Não sei em que sequência Ela vai ficar Mas aí vai estar lá Como quadro de bomba Então você já vai saber Do que se trata Beleza? Aqui não tem mais o que Enrolar O que encher linguiça Porque Quem já vem acompanhando As videoaulas Aula a aula Desde o início A essa altura do campeonato Isso aqui já pega assim Num segundo Você olhou Você já está entendendo Com a simples explicação Desde que você já venha Acompanhando Todas as videoaulas Com toda a atenção Com toda a humildade Muita gente Ah, isso aí eu já sei E aí quando chega Numa situação dessa Se enrola Porque teve alguma videoaula Lá atrás Que ele achou que sabia E não sabia Tá, então assiste Todas as videoaulas Desde o início Que quando você chegar Aqui nos projetos Isso aqui você já Pega assim no ar No estalar de dedo Beleza? Falou!